A ponga segue e sorri, vamos todos juntos com o Levi Você vai, ele vai, eu também vou, quando o mês de outubro chegar Dia seis eu vou confirmar, 55155 Se vai, eu vou, mais saúde e trabalho, transformando mais vidas O Levi é o nome, vereador da família Mais esporte, educação para o povo, qualidade de vida para o idoso Levi no handebol, vem de novo, força e trabalho, vereador dedicado Mais esporte, educação para o povo, qualidade de vida para o idoso Levi no handebol, vem de novo, força e trabalho, vereador dedicado Alô, Araponga, o vereador mais atuante, vem aí Pra Araponga seguir e sorri, vamos todos juntos com o Levi Você vai, ele vai, eu também vou